Bom dia, telespectadores do BNDES-Nacional-IFM, nós temos o programa de Dereck Manek. Nós estamos em um programa de edição de todos nós, e nós estamos em um programa de edição de todos nós, e nós temos informações sobre a iniciativa para o nosso campo de trabalho. Nós temos informações sobre o assunto, e nós estamos em um programa de edição de todos nós, e nós estamos em um programa de edição de todos nós, e nós nos estamos em um programa de edição de todos nós, e nós vamos lá para o nosso programa de edição de todos. Nós estamos em um programa de edição de todos nós, e nós vamos aoarilla, त veryicting a gente e você que tem as informação no instruction, nós vamos lá ao vivo. Não há nada a dia. A dia, a dia, a dia, a dia, a dia. A dia, a dia, a dia, a dia. A dia, a dia, a dia, a dia, a dia. A dia, a dia, a dia, a dia. A dia, a dia, a dia. A dia, a dia, a dia, a dia. A dia, a dia, a dia. A dia, a dia, a dia, a dia. A dia, a dia, a dia. A dia, a dia, a dia. A dia, a dia, a dia, a dia. 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 A dia, a dia, a dia, a dia, a dia. A dia, a dia, a dia, a dia, a dia. A dia, a dia, a dia, a dia, a dia, a dia. A dia, a dia, a dia, a dia, a dia. A dia, 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 a dia Então, graças a Deus, a equipe, a primeira vez, a primeira vez, a primeira vez, a transparência, por exemplo, quando a gente não está atuja com a cidade privada, a gente tem que informar antes para a gente financeira. Essionismo, o final é que estamos fazendo demais, hoje vamos aqui e investimos. 1080p, investimos emchau e investimos para a gente. E um propósito investir na minssia financeira também depois conseguimos conseguir uma escola privada. Também a terção das finanças, só que a gente tem que se estabelecer e aumentar o seu valor. Depois de nos anos, nós nos nossos seguidores também nos厲害. Na verdade, se for fazer isso gerar os mais. Então, as pessoas são grandes e interessantes. Hoje, na verdade, a gente tem que se apoiar e ir a continuar. Não é suficiente, não é? Nós não temos que vender em comum, mas não é? O que é isso aí? Então, a gente tem que continuar a desenvolver a Mininia Fatih. Adi, irmão, você quer fazer um plano para o futuro? Sim. Quando a gente tem um plano para o futuro, primeiro, a gente tem que expandir a Mininia. Para promover a Mininia, expandir a Mininia Ramo. A Mininia Fatih, a gente tem que ativar a Mininia. A minha pessoa tem um planejamento. Quando vamos fazer uma venda. Depois, em um planejamento, a gente tem um planejamento. A gente tem uma venda para os alianos de café brasileiros. A gente tem uma venda do café brasileiro. A gente tem um planejamento de café brasileiros, e depois a gente tem um planejamento de café brasileiro. Adi, irmão. Então, vocês não querem decidir a gente tem que fazer um prazer em casa sobre a empresa. Quando você quiser um planejamento de café brasileiro, Primeiro, eu queria que eu tenha um problema legal. Antes de eu colocar a atividade de negocio, a gente tem concorrência. A gente explora o que a gente tem habilidade. Por exemplo, eu queria que a gente tenha concorrência com a café. Primeiro, a gente explora o que quer que a gente tenha a cafeteria. Quer que a gente tenha habilidade com a café. Depois de eu querer que a gente se capitaliza, depois de eu explorar a gente, a gente tem habilidade, já fica compreendida. A gente exploram a gente habilidade, afirmando a gente e capitaliza aqui, eles estão estudando. Então, a gente tem acesso a café de, a gente explora muito em uma habilidade que qualquer pessoa segui. A gente tem uma garota de kato, ou a gente tem que pegar a gente, com a companhia. Eu sempre horizonte de estudante e inscrição. Então, a gente tem a habilidade que o capitalismo é muito importante, mas também a gente tem a importância, a gente tem a plana que a gente concreta. A pessoa é uma pessoa que se preocupa com a risco de economia. A pessoa que se preocupa com a capitalização, a capacidade da vida, e o que a pessoa não se preocupa com a mensagem. A pessoa que não se preocupa com a risco de economia. A pessoa que não se preocupa com a risco de economia. Se estão precisando de uma área, a gente tem que ter um resultado. A gente tem que ter um resultado. A gente tem que ver o mercado em uma área de saúde. A gente tem que ver, porque a gente vai ter um café em uma área. E a gente vai ter um mercado e vai ter um café. A gente tem que ver o trabalho, que motiva a gente. Se motiva a gente, a gente vai ter uma ideia. Cada habilidade não se joga, como explorar o caminho. Já não há uma habilidade. A gente atuava a plana. A gente atuava a habilidade de explorar. A habilidade é que a gente se capitaliza. Então, a minha colega sou, a gente. A gente se explorar o caminho para o caminho capitalizar. A gente se pode. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL